Mano do céu... Cara, a gente é louco, hein, Jeffinho? Na verdade... Isso é loucura, hein, velho? Eu ainda não tô conseguindo ver, tá? Porque tu me convenceu, cara, a vir fazer essa loucura aí. Gravar sem luz, cara? Gravar sem luz aqui? 10 minutinhos, Jeffinho, nada mais que isso, cara. É uma experiência que tu vai ter, é uma experiência que nós vamos ter, porque a gente vai estar entrando na pior lenda... Eu não sei se é uma experiência que eu quero ter. A gente tá usando a câmera noturna na pior lenda do canal, velho. Tu tem noção desse efeito que nós vamos fazer, cara? É, esse é o problema. Eu tenho noção, eu queria não ter. Eu queria não ter noção. Essa casa aqui, ó... Tô até com a lanterna aqui. Por segura, se der ruim, a gente vai ligar as lanternas. Mas a nossa... É, eu já feito a quadrilha aí. A nossa ideia é entrar nessa casa aqui, que é a lenda do velho psicopata. A gente quer entrar sem luz dentro dessa casa. É uma casa assombrada pelo espírito de um velho louco. Na década de 90, ele morava nessa casa, ele pagava aluguel. Ele iria pros bairros dessa pequena cidade aqui e atraia as pessoas pra cá. Depois do bairro, ele convencia pra vir aqui tomar alguma coisa. Ele botava alguma coisa na bebida das pessoas que as pessoas dormiam. E quando as pessoas dormiam, ele tirava a vida dessas pessoas. Cortava os corpos todos em pedaços. Colocava em sacos de lixo e empilhava num quarto que tem aqui da frente. Ele fez muitas vítimas. Era tanto corpo empilhado dentro dessa casa que chegou um tempo que o cheiro vazava pra fora da casa. E aqui é um lugar que é cheio de morador. E as pessoas repararam que tinha alguma coisa de errado aqui dentro. Chamaram a polícia. Quando ele viu que seria preso, ele tirou a própria vida dentro desse local. E dizem que o espírito dele assombra hoje essa casa. O próprio dono nos deu a chave da casa pra vir aqui. E nos desafiou a gravar o local. E aqui estamos pra fazer mais um vídeo pra vocês. Né, Jefim? Tu teria coragem um dia nós dormir? Passar uma noite nesse local, cara? Ah, tu tá maluco. Nem me fala uma besteira dessa aí, cara. Por que, homem? Não, velho. Tá maluco, cara. Que... Que história é essa de dormir, cara? Porque a gente falou que dormiria uma noite aí, né, pô? Pra ele. Cara, eu já falei tanta besteira que eu já me arrependi, cara. Essa daí só vai ser mais uma. Mostra a chave aí, Jefim. Que nós temos a chave da casa. A gente tem a chave do cadeado aqui, pessoal. E a gente vai entrar agora só eu e o Jefinho. O Jota não tá participando aí das gravações dessa semana, porque ele tá com uma forte gripe, tá com febre em casa. Olha aí, ó. Temos a chave aí. Inclusive até o... Inclusive até o... O chaveirinho. É, do memória sobrenatural do Ulisses Deadline aí, ó. O chaveirinho aí que tu colocou, lembra? Verdade. Aí o Ulisses Deadline aí a gente já gravou com ele aqui. Foi pancada, né, Jefinho? Bora lá? Como sempre, né? Vamos lá. Eu só vou ter que ligar aqui a luz. Fechou. É. Eu aqui não tô vendo nada. Agora eu tô vendo. Não dá de ver nada, que ainda tem um pouco de luz da rua. Mas ele dentro é um grilzão, cara. Vamos lá. Pera aí. Vamos lá daqui. Tirou a chave? Eu tirei. Tá aqui já. E aí agora, velho. E agora vai tu pra na frente aí. Quando tu vai na frente aí, porque... Não consegui enxergar não. A porta tá enferrada, Jefinho. Ai. Nossa, mano. Olha só o clima desse local, velho. Opa. Tem alguma coisa aqui dentro. Mas com certeza tem. Peço licença aqui do local. Com certeza tem. Licença. Pede licença aí também, tá, Jefinho? Licença pra entrar aqui no local. Peço que nada nos ataque. Eu sei que você está aqui, espírito. maligno. Eu sei que você está aqui, espírito maligno. Você está por aqui, velho psicopata. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, mano. A gaveta tá mexendo. A gaveta tá mexendo aqui, Jefinho. Olha ali, mano. Tá vendo isso, mano? O que é isso? O que é isso? Cara, mexeu esse negócio aqui, Jefinho. Que loucura, mano. Tá vendo, Jefinho? Isso aqui ainda mexeu, cara. Foi, foi. Cara, eu estou olhando pela câmera aqui, velho. Era a gaveta também que estava mexendo antes? Isso aqui eu vi bem, Caí, mas antes eu não vi. O que que era? Era a gaveta? Sim. Deixa eu mexer essa coisa aqui, cara. Será que eu fecho essa porta? Fecha, fecha, Jefinho. Foi. E eu falarei essa gaveta abrindo aqui, Jefinho. Fora aqui, mano. Ai, cara. Não dá pra chegar nada aqui, velho. Ô, bati minha canela aqui nessa porcaria desse boca aqui, mano. Tu não cuida, Jefinho? Ai, caramba, dei bem no bolso, cara. Cara da zero, velho. Aqui, ó. Aqui o corpo. Aqui o quarto onde empilhavam os corpos. Aqui, ó, Jefinho, onde ele... Consegui enxergar pela tela junto comigo? Tô indo atrás de ti aqui. Mano do céu. Se eu não for pela tela eu não consigo ver nada, cara. Olha aqui, mano. Olha só isso, mano. Cara, que... Que sensação horrível, cara. Eu não acredito que tu me convenceu a fazer isso, velho. Cara, que sensação horrível, mano. Tá horrível aqui. Tenta mesmo, Jefinho. Ô, velho. Mano. Onde que foi isso? Onde que foi isso? Onde que foi isso? Eu não tô vendo nada, cara. Eu não tô vendo nada, porra. Porra, porra. Onde que fui isso? Onde que foi isso? Peraí, peraí. Onde que é o véracinho? Onde que é isso? Onde que foi isso? Onde que foi esse, velho? Onde que foi isso? Cuida o banco aqui, Jefinho. É a porta do quarto? É a porta do quarto, velho! Deixa eu me aproximar. Vem me seguindo aí, Jefinha. Não consigo enxergar nada, velho. Qual que é, cara? É a porta do quarto, velho. Tá fechado ou tá aberto? Eu não consigo ver. Também não consigo ver. Acho que tá aberto, Jefinha. Tá aberto? Tá... não. Tá fechado, velho. Já não tá aberto. Eu não consigo ver, pô. Tá fechado, tá fechado. Ai, bati com a perna aqui também, mano. Cara, tava vindo daqui o barulho, não tava? Claro, olha daí, pô. Essa porta fechou. Essa porta fica aberta sempre. É você, velho psicopata. É você que tá aqui. É você que tá fazendo essas manifestações, não é? O senhor tá... O senhor tá furioso com a nossa presença aqui. Eu sei disso. Mano do céu. Tu tem noção disso, Jefinha? Tenho. Infelizmente eu tenho. Eu queria não ter, cara. Porque o cara tá aqui. Depois de tudo que a gente viu, o cara tem que ser um sem noção, cara. É verdade. Não tem coragem de entrar aí, Jefinha. Ah, sei lá, velho. Tem alguma coisa aí? Cara, bateu essa porta aí? Ficou batendo na bacaneta, mano. É verdade, mano. Essa porta eu nunca teve fechada, Jefinha. Mas claro, essa porta tá toda a vida aberta, velho. Agora tá fechada, mano. Eu vou fazer o seguinte, Jefinha. Eu vou invocar pra ver se essa coisa vai manifestar de novo. Pede pra mexer a porta. Manifeste pra mim de novo, velho psicopata. Mostra pra mim que é você que tá aqui. Ó, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Cara, eu mexi uma cadeira aqui em cima da mesa, velho. Eu gravei. Eu não consegui ver, velho. Eu tava olhando pra porta. Mano do céu, mano. Mano do céu, velho. Ele tá manifestando pra nós, Jefinha. Cara, tem alguma coisa atrás dessa cortina, cara. Tem alguma coisa atrás daquela cortina. Olha ali, velho. Olha aqui na câmera, mano. Tem sim, tem sim, tem sim. Tem alguma coisa ali atrás, velho. Caralho, tem alguma coisa ali atrás. Abre ali. Tô deixando aqui atrás, tô aqui atrás. Tem nada? Mano, não tem nada aqui, Jefinha. Mas olha nisso, velho. Não tem nada, velho. Olha ali, caralho. Eu não sei, não tem nada, bicho. Tem um espírito atrás dessa cortina aí, Jefinha. Mano do céu. Mas sim, não tem nada. Tu tem noção do que nós estamos gravando aqui, Jefinha? Nós estamos no escuro, só nós dois aqui, mano. Cara, como você não tem nada? Olha o volume atrás dessa cortina aí, mano. Olha o volume atrás dessa cortina aí, velho. Cara, tem alguma coisa aqui, ó. Olha isso. Olha isso, mano. Tá me dando dor no estômago aqui, Jefinha. Eu também tô. Eu não tô legal. Não tô legal mesmo, velho. E eu to vi o que tu pediu, cara. Aquela cadeira do mesmo jeito que ela foi pra lá, ela podia ter vindo pra cima de nós, velho. É verdade, cara. Cara, não tem como se identificar aqui muito tempo, velho. É verdade, é verdade. Mostra logo essa casa e vamos sair daqui, cara. Não sei nem onde que eu tô andando aqui, velho. Cara, vai, vai olhando por aí. Eu tô indo pra esse dia, é verdade. Eu não consigo nem olhar. Um pouco que eu consigo olhar, eu olho na câmera ali. Mano do céu, velho. Cara, que imagem assustadora, velho. Vem junto comigo aqui, Jefinha. Tá enxergando na tela aqui ou não? Mas, cara, eu tô olhando na tela, mas eu medo de deixar a canela num banco, alguma coisa aqui, velho. Verdade, pessoal. Nossa maior dificuldade aqui é andar no local aqui, porque... Eu já deixei a canela ali, cara, no banco, velho. Ó, Jefinha. Mano. Tá escutando isso. Tá estralando a porta aqui, velho. Tá escutando isso. Escuta, 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 escuta. Cara, tu tá vendo alguma coisa aí, Jefinha, ou não? Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo, cara. Tô indo só em cima de ti. Olha esse banco aqui, ó. Tira esse banco daqui, velho. Nós vamos... Tu vai... Tu vai acabar batendo com a perna aí, hein, mano. Eu já bati? Foi esse banco aqui que bati ele? Verdade. Vai, Jefinha, Jefinha, Jefinha. Olha aqui, cara. Que que eu tô gravando, velho? Tem alguma coisa? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Liga, liga, liga. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta, cara. Fecha a porta. O que que é isso, velho? O que 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 é isso, mano? O que que é isso, mano? Cara, que loucura é isso, velho? Cara, vamos embora. Bora com a vizinhança. A vizinhança, todo mundo acordou, bora. Bora, vamos embora. Todo mundo acordou, velho. Quase deixei cair a câmera aqui. Eu vou parar o vídeo aqui, mano. Eu vou parar o vídeo aqui, cara. Tu viu o que eu vi? Tu viu o que eu vi, cara? Todo mundo acordou, velho. Tu viu o que eu vi? Vi lá. Todo mundo acordou, velho. Eu vi duas pernas dentro do quarto, né, Jefinha? O corpo... O corpo... Dentro do armário. Dentro do armário, velho. Bora, 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 bora. Cara, pessoal, vou ter que parar o vídeo por aqui, mano. Tá tranquilo ali, Jefinha? Tá tranquilo ali, Jefinha? Cadê a chave? Tranca ali, cara. Pessoal, é o seguinte, eu vou parar o vídeo por aqui. Obrigado por assistir até agora. A gente vai encerrar a gravação aqui. Deixa eu parar de gravar aqui, Jefinha. Meu Deus, cara. Tchau, tchau.